Olá mundo! E aí mundo! Dois meses sem vídeo aqui no canal, porque... Por quê? Aconteceu algumas coisas bem desagradáveis nestes dois meses que fizeram a gente não gravar vídeos Só que antes de vocês, né, souberem o que que é, se inscreve no nosso canal, né, se inscreve para receber todos os vídeos E também deixa um gostei aqui pra gente e vamos para o nosso assunto Nesses dois últimos meses, eu e o William, a gente passou por uma crise bem desconfortável para ambos Resultou que tudo que o William fazia me irritava e tudo que eu fazia irritava o William Então a gente tava se engalfiando demais, assim A gente não tava batendo as ideias, não tava batendo nada A gente só queria bater um no outro, mas a gente não chegou nesse nível Verdade, e nisso a gente resolveu gravar esse vídeo porque as pessoas, né, vocês que acompanham a gente Vocês tem uma visão que o nosso casamento é tudo perfeito Porque a gente posta fotos bonitinhas, tudo bonitinho Então parece que é uma perfeição, que a gente não briga, que a gente não tem conflito E a gente nunca imaginou que nesses quase sete anos, né, nesses sete anos juntos e quase cinco anos de casados A gente ia ter essa tal, dessa crise que o pessoal diz que tem E a gente não conseguia aceitar alguns problemas um do outro Aceitar... Aceitar algumas coisas um do outro Porque, tipo, a gente tava, nesses meses a gente tava com muito estresse Então a gente acabava que a gente não tava respeitando o espaço um do outro mais A gente só queria... Culpa ao outro É, era só culpa Só culpa A gente, um fazia uma coisa, ele era culpado O outro fazia uma coisa, era culpada Então, esses dois últimos meses a gente foi de muito conflito Nesses últimos tempos a gente tentava postar foto no Instagram A gente tentava melhorar, assim, a gente tentava mesmo melhorar A gente ficava um dia bom e dois dias ruim Um dia bom e dois dias ruim Daí, tipo, nesse dia bom tava tudo certo Daí, um fazia uma coisa que não achava legal Ou que estava estressado e a descontava no outro E acontecia que dava merda Porque daí a gente ficava mais três, quatro dias na merda de novo É, é foda que a gente tá rindo Então, a gente tava sempre... A gente conversava Não, a gente vai tentar melhorar A gente vai melhorar A gente não vai botar tudo isso no lixo Esse tempo que a gente tá junto no lixo E daí a gente falava em gravar Vamos gravar hoje, vamos Daí, acontecia uma merda A gente não gravava A gente não fazia foto A gente só culpava um ao outro Pelas frustrações que tinham com o outro A mensagem que a gente tá tentando passar pra vocês É que tenha paciência Muita paciência Porque o olho não sabe o que passa na minha cabeça Eu não sei o que passa na cabeça do William Principalmente agora Nesse meio ao estresse Principalmente Com certeza Meio ao muito estresse Muito estresse mundo Então a gente não tava sabendo mais o que tava acontecendo um com o outro E ficava aquele conflito, aquele conflito, aquele conflito E a gente chegou uma hora que a gente parou e falou assim Então cada um vai pro seu lado É, só que a gente fica pensando Por que que cada um vai pro seu lado se os dois se amam? O que que tá dando de errado nisso? Só que aí que vem a parte do... Muitas vezes a gente se estourou com o outro Se xingou isso e aquilo Mas aí depois a gente um ia lá e tentava Né? Então a gente dormia lá E pior, né? Que merda A gente dormia a madrugada inteira agarradinha Chegava no outro dia de manhã Dele pra o lado do outro Então a mensagem que a gente quer passar é que Nenhum casal é perfeito Perfeito no sentido de Nenhum casal consegue viver 20 Pelo menos eu acredito que 24 horas Feliz, sem problema, sem estresse A gente passou por essa tal Dessa crise Acredito que a gente tá naquela parte final Que a gente tá tentando se re-adaptar Eu espero Re-adaptar Porque foi quase dois meses foda Dois meses que a gente não conseguiu produzir nada A gente não conseguiu fazer nada Nada dava certo Comer direito Comer direito Era uma coisa assim Comer deu Pra comer comida Tudo sim, né? Comida Porque outra coisa tava foda Tava foda Tava foda Tava foda de fazer até o amor Então mundo Nós voltamos Nós voltamos E nós não separamos A gente recebeu muita mensagem A gente não separou A gente tá aqui A gente vai continuar aqui A gente passou por tudo isso E a gente sempre vai passar por tudo que vem pra nós Porque é nós É nós mundo E a gente conta com vocês, tá ligado mundo? Com certeza é mundo É, vamos dominar o mundo Com certeza é nós Com crise ou sem crise O mundo é nosso Dá um close no meu corte de novo Cabelo novo É meu cabelo novo Cabelo novo Cabelo novo Cabelo novo Hoje 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 Hoje